Olá, eu sou o Lucas Retono, sou o criador do programa Líder Eficaz e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a teoria de motivação humana de MacClan. Esse é o sétimo vídeo da nossa série sobre como motivar a sua equipe. Ao longo desses vídeos eu estou explicando para vocês como que você motiva as pessoas da sua equipe. Eu estou te dando dicas práticas de como que você motiva as pessoas e também estou te mostrando como que essas dicas se encaixam dentro das principais teorias de motivação. Por isso, se você não viu ainda os vídeos dessa série, a minha sugestão é assista esse vídeo e depois reserve um tempo na sua agenda para que você possa assistir todos os vídeos da nossa série. Esses vídeos vão conectar para você as ideias e você vai ter várias dicas práticas de como que você pode motivar as pessoas da sua equipe. Já nesse vídeo nós vamos falar sobre a teoria de MacClan. E por que você deve ver esse vídeo até o final? MacClan estudou a motivação das pessoas individualmente. Ele identificou três fatores que fazem com que o sangue das pessoas fervam, que motive as pessoas. Ou seja, entender a sua teoria é uma forma de você passar a analisar o comportamento das pessoas sem julgá-las e sim observar o comportamento delas e assim conseguir motivá-las mais intrinsecamente. Fazer com que essas pessoas se motivem mais a entregar um trabalho excepcional dentro da sua equipe. Então vamos lá. O que é a teoria de motivação humana de MacClan? MacClan pensou o seguinte. Ele identificou ao longo dos seus estudos que algumas pessoas têm necessidade de realização. Essas pessoas são motivadas por desafios. São aquelas pessoas que você fala pra ela, hum, você não vai conseguir fazer isso. Ah não, isso é muito difícil. E aí essa pessoa cega. Aí essa pessoa fica motivada a provar pra todo mundo que ela consegue fazer aquele trabalho. Ele também identificou um outro conjunto de habilidades. São pessoas que são motivadas por afiliação. E são aquelas pessoas que são motivadas por fazer parte de uma equipe. Por fazer parte de um grupo. Essas pessoas não querem holofotes. Essas pessoas não querem se destacar no meio da multidão. Elas são ótimos integrantes da equipe. Elas querem participar do grupo e contribuir dentro do grupo. E ele identificou ainda um terceiro grande motivador. Que é a necessidade de poder. Algumas pessoas são motivadas pelo poder. Pela necessidade de dirigir. Por dar a direção. Por ter uma posição de poder sobre as outras pessoas. Ou seja, esses três tipos de necessidades é a base da teoria de McClellan. Ele identificou que todo mundo tem essas três necessidades. E elas vêm conforme a nossa vivência. Conforme a nossa cultura. Conforme a nossa cidade. Todo mundo tem esses três motivadores. Porém, cada um de nós, conforme a etapa da nossa vida. O momento e o contexto onde nós estamos hoje. Tem um motivador que é mais dominante. Tem um motivador que para nós é mais importante. E por isso, você entender a sua teoria de McClellan. E conseguir identificar dentro dos membros da sua equipe. Qual que é o motivador que está predominante nele naquele momento. É a melhor forma, segundo o McClellan. E você motivar as pessoas. Por exemplo, você tem uma pessoa que está num momento de poder. Ela quer ter liderança. Ela tem necessidade de poder. Você sim, deve delegar para elas tarefas. E dar para ela oportunidades. Onde ela possa satisfazer a sua necessidade. Ou seja, a teoria de McClellan. Ela conversa com as outras teorias que eu falei com você anteriormente. Porém, ela está na... Se a gente for se comparar com a pirâmide de Maslow. Ela está nos conceitos, nos níveis mais elevados da pirâmide. Que é a questão de estima e realização. Já na teoria de Hesberg. Isso aqui está relacionado aos fatores motivadores individuais. Ou seja, entender a teoria de McClellan é uma forma de você complementar as outras teorias de motivação que eu falei com vocês nos vídeos anteriores. Então vamos lá agora. Vamos entender um pouco mais as características de cada uma dessas grandes necessidades, segundo o McClellan. Então, quais são as características das pessoas motivadas por realização? Pessoas que são motivadas por tarefas, que são motivadas por conquistas. Elas têm a necessidade, elas gostam de definir metas desafiadoras. São aquelas pessoas que se desafiam, desafiam a si mesmas para sempre serem melhores. Elas sempre querem fazer o que as outras pessoas não conseguem fazer. E mais ainda, elas geralmente assumem riscos calculados sobre os seus objetivos. Elas não se arriscam mais, elas não são destemidas e elas estão sempre procurando se desafiar dentro de uma zona de segurança. Porém, elas sempre querem fazer mais, fazer o que as outras pessoas não conseguem. Porém, elas são calculistas. Elas só se comprometem com aquilo que elas de fato conseguem entregar. Um outro ponto aqui também é que essas pessoas gostam de receber feedbacks sobre o seu progresso, sobre as suas conquistas. Elas gostam de saber se elas estão indo no caminho certo. São aquelas pessoas que precisam constantemente ter feedbacks da sua liderança para saber que elas estão caminhando no sentido correto e que o trabalho delas está sendo valorizado. E mais ainda, muitas vezes essas pessoas gostam de trabalhar de forma sozinhas. São aquelas pessoas que se concentram melhor quando elas trabalham de forma solitária. São aquelas pessoas que conseguem um alto nível de concentração em atividades racionais, metódicas e assim elas conseguem desenvolver um trabalho mais excepcional, mais brilhante. Já as características das pessoas motivadas por afiliação são, primeiro, essa pessoa quer pertencer a um grupo. Ela é um ótimo jogador de equipe. Ela quer fazer parte da equipe. Ela não quer se destacar no meio da multidão. Ela não quer chamar a atenção para si. E sim, ela quer pertencer a esse grupo e quer trabalhar junto com a equipe. Ela não procura o destaque individual. Ela procura contribuir para o grupo. Ou seja, essa pessoa quer ser amada por todas as pessoas. Ela tem uma necessidade de não criar conflitos. Ela vai evitar conflitos dentro da equipe porque ela quer se dar bem com todo mundo e ser um ótimo contribuinte da equipe. Por isso, muitas vezes, essa pessoa é aquela que sempre concorda com o grupo. Ela deixa, muitas vezes, de dar a sua opinião e acaba sempre concordando com a equipe. Ela não chama a atenção para si. Ela está sempre jogando junto com a galera. Ou seja, essa pessoa também tem uma grande habilidade para fortalecer a colaboração dentro da sua equipe. Ela evita concorrência. Ela evita conflitos. É aquela pessoa, geralmente, diplomática, que acalma a situação, ela deixa de briga. É aquela pessoa que fica contribuindo mais para a equipe do que para satisfazer as suas próprias necessidades. E, mais ainda, essa pessoa, geralmente, ela não gosta de riscos. Ela não gosta de situações com incertezas. Por isso que ela tem esse efeito meio da manada. Ela gosta de ficar com o grupo porque lá ela se sente mais segura. Ou seja, se você propõe para essa pessoa um projeto muito arriscado, geralmente essa pessoa fica extremamente desconfortável. Já as características das pessoas motivadas por poder são, primeiro, essa pessoa quer controle e influência sobre os demais. Essa pessoa, ela quer ter autoridade sobre as demais pessoas. É aquela pessoa que chega organizando a reunião, que diz o que cada um tem que fazer, que, geralmente, tem um perfil de liderança nato. É aquela pessoa que chama a autoridade para si, que chama a responsabilidade, que toma decisões. É aquela pessoa que tem a ganância de sempre ganhar com os seus argumentos. É aquela pessoa que está sempre querendo argumentar para ganhar as discussões. É uma pessoa competitiva. Ela está sempre voltada a conquistas. Ela quer manter o seu status de reconhecimento. Ela quer ser vista, como os outros membros da equipe, como uma pessoa forte, destemida. Ou seja, é uma pessoa que, naturalmente, procura posições de liderança dentro das organizações. São aquelas pessoas que assumem responsabilidades, muitas vezes, acima das suas próprias competências. Então, vamos lá agora explicar para vocês como aplicar a teoria de motivação humana de MacLeod. Aqui, eu vou te explicar para vocês dois passos que você pode utilizar para aplicar essa teoria. O primeiro passo é você identificar os motivadores individuais das pessoas. E o segundo é você adaptar a sua abordagem, o seu estilo de liderança, para motivar essas pessoas individualmente. Então, vamos lá. Primeiro passo. Como identificar os motivadores individuais? Para isso, é muito importante que você examine os comportamentos das pessoas da sua equipe. É muito importante que você observe como que cada integrante da sua equipe, individualmente, se comporte. Por exemplo, para você identificar se aquele membro da sua equipe é um realizador, é uma pessoa com necessidades de realização, você pode observar o seguinte. Esse membro da equipe, geralmente, ele prefere trabalhar sozinho? Ele está sempre procurando soluções criativas para resolver os problemas? Ele é aquela pessoa que é calada nas reuniões, mas quando ele fala, todo mundo para para ouvir? Ou mais ainda, é aquela pessoa sempre analítica, racional, que pondera muito bem os riscos, sempre calcula os prós e os contras, ele sempre toma decisões embasadas? Então, se ele reúne essas características, é muito provável que essa pessoa seja motivada por realização. Já para identificar um membro motivado por afiliação, você pode observar os seguintes comportamentos. Primeiro, essa pessoa nunca fala a sua opinião nas reuniões? Ela sempre acaba concordando com o grupo? É aquela pessoa que diz amém porque o grupo está decidindo? Ela não toma iniciativa nas reuniões? Porém, ela sempre acaba concordando com a maioria? Ou ainda, essa pessoa é aquela pessoa que trabalha duro para administrar os conflitos? É aquela turma do deixa disso, que evita os conflitos, que não deixa que as pessoas briguem, que gosta sempre de um ambiente harmonioso? E, ou mais, ela fica visivelmente desconfortável quando você fala em projetos com alto risco? É aquela pessoa que fica desconfortável quando você coloca ideias novas, abstratas, sem um embasamento muito grande, processual? Pois bem, se essa pessoa tem esses comportamentos, é muito provável que ela seja fortemente influenciada pela necessidade de afiliação. E para identificar uma pessoa que quer poder? Para identificar os poderosos dentro da sua equipe, é o mais fácil deles. Por quê? Geralmente, pessoas poderosas são aquelas pessoas que se encarregam do grupo. Você dá um projeto novo para a sua equipe e essa pessoa logo já assume a liderança, já começa a delegar as tarefas, dividir o que cada um vai fazer, ela já tem a necessidade de coordenar as atividades daquele projeto. Ela participa ativamente das reuniões, ela tenta influenciar todas as pessoas da reunião com a sua opinião. É aquela pessoa argumentativa, é aquela pessoa que está sempre falando e argumentando que o seu ponto de vista está correto. Ou mais ainda, é aquela pessoa que assume responsabilidades. Você tem um trabalho novo, é aquela pessoa que já chama para si, que diz sim para todas as tarefas novas, é aquela pessoa sempre entusiasmada em ter mais poder e autoridade dentro da sua equipe. Ela também, geralmente, gosta de controlar os seus próprios resultados. É aquela pessoa que quer ter controle sobre o seu próprio trabalho. Se o membro da sua equipe tem esses comportamentos, é muito provável que ele seja uma pessoa motivada por poder. Ou seja, o primeiro passo é você observar os comportamentos da sua equipe e tentar enquadrá-los dentro dessas três características, dentro dessas três predominâncias de fatores motivacionais. E o segundo passo? O segundo passo é você adaptar a sua abordagem. É você personalizar a forma como você trata cada membro da sua equipe. É você adaptar o seu estilo de liderança conforme os motivadores dos seus funcionários. Por exemplo, para você motivar uma pessoa que está voltada para a realização, você pode fazer o seguinte. Para essa pessoa, você deve dar desafios. Você deve dar para ela projetos e tarefas difíceis. Essa pessoa é motivada pelo desafio. Por isso, motive essa pessoa dando para ela aqueles projetos cabeludos, aqueles projetos que, de fato, precisam de um nível grande de concentração para serem entregues. Aquelas tarefas que, de fato, são complexas analiticamente. Essa pessoa vai se deliciar com isso. E mais ainda, para que essa pessoa consiga ter um trabalho excelente, você deve dar para ela autonomia e também liberdade para que ela possa trabalhar sozinha. Por isso, ao delegar tarefas para essa pessoa, procure delegar para ela tarefas onde ela possa ter controle total sobre aquela tarefa, onde ela tem autonomia para trabalhar de forma sozinha sobre aquela tarefa. Lembra-se, essa pessoa tem uma necessidade grande de se isolar para ter concentração e, de fato, entregar um trabalho brilhante. E mais ainda, lembra, essa pessoa precisa de feedbacks. Por isso, como líder, forneça para ela feedbacks sobre o seu progresso das atividades. Isso vai fazer com que essa pessoa se sinta mais confiante sabendo que ela é valorizada e que está indo no caminho certo. Já para você se adaptar a uma pessoa motivada por afiliação, você deve mudar o seu perfil, buscar dar para essa pessoa um melhor ambiente de grupo. Essa pessoa gosta de um ambiente harmonioso. Ela gosta de se sentir integrada dentro da equipe. Por isso, não dê para essa pessoa projetos que tenham muita incerteza. Não delegue para ela tarefas que sejam conflituosas com outras pessoas. Essa pessoa não gosta de incerteza nem de risco. Por isso, procure delegar para ela trabalhos que sejam mais colaborativos, trabalhos que sejam mais processuais, trabalhos que sejam mais rotineiros. E mais ainda, quando você for dar um feedback para essa pessoa, comece enfatizando como que o seu perfil organizado, como que o seu perfil processual contribui para dentro da equipe, como que ela é um ótimo jogador dentro da equipe, como que a sua capacidade de relacionamento e harmonização contribui dentro da equipe. Por isso, use o melhor do perfil dessas pessoas na hora de delegar as tarefas, na hora de dar os feedbacks, se adapte para que as pessoas tenham mais liberdades e possam contribuir mais dentro da sua equipe. Já para você lidar bem com uma pessoa com necessidades de poder, você deve adaptar o seu estilo, dando para essa ela, para essa pessoa, oportunidades dela atuar como líder, para ela atuar no comando. Ou seja, delegue para ela projetos e tarefas que sejam orientados a objetivos claros, que tenham objetivos tangíveis, e dê para ela autonomia para que ela possa liderar esse projeto, para que ela possa decidir como fazer esse projeto, para que ela possa decidir o caminho que ela vai percorrer para atingir o objetivo. Não fique usando essa pessoa como cabreço, não fique segurando essa pessoa. Essa pessoa precisa de autonomia e ela vai saber sair do outro lado trabalhando mais de forma autônoma. E mais ainda, geralmente pessoas com perfil de poder, elas são muito eficazes em negociações. Elas se dão muito bem também em situações onde elas precisam lidar com o estresse, lidar com problemas. Elas são muito boas para gerenciar crises. Lembra, elas tomam decisão, elas são rápidas, assertivas nas suas decisões, assumem riscos e seguem em frente. Por isso, dê para elas oportunidades de elas usarem esses pontos fortes e pondere elas, ajude elas a tomarem melhores decisões quando necessário. E mais ainda, na hora de dar o feedback para uma pessoa que tem necessidade de poder, não fique enrolando. Seja assertivo, vai direto ao ponto, fale o que essa pessoa precisa saber, não fique enrolando ela. Geralmente, pessoas motivadas por poder são pessoas fortes, destemidas. Então, não fique enrolando ela. Dá um feedback direto, mostre para elas o que elas estão causando de problemas para elas mesmas, os seus comportamentos inadequados e mostre como isso está afetando o resultado delas. Isso vai fazer com que elas se motivem e adaptem rapidamente o seu comportamento. Assim, você vai manter as pessoas da sua equipe motivadas, adaptando o seu perfil, adaptando a sua abordagem, as necessidades individuais de cada membro da sua equipe, você mantém um time motivado. E você? O que você achou desse vídeo? O que você aprendeu com a teoria de McClellan? Como que você vai aplicar essa teoria na prática dentro da sua equipe? Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu, o que você vai fazer, o que você achou de interessante nesse vídeo. Eu adoro a teoria dele porque ele é o primeiro pesquisador que começou a individualizar as motivações humanas. Ou seja, Maslow foi o primeiro pesquisador que identificou as necessidades humanas e colocou elas numa pirâmide dentro de uma hierarquia. Depois, Hesbert aprofundou a sua teoria e identificou como o ambiente prejudica a satisfação das pessoas e como que as pessoas são motivadas internamente. Ou seja, ele separou os fatores ambientais que geram insatisfação dos fatores de fato motivadores. Já McClellan, ele dá um avanço dessas teorias como ele começa a falar sobre a personalização, como ele começa a entender que cada pessoa é de fato motivada por motivos próprios. Ou seja, ele já começou a entender como o perfil comportamental das pessoas quais desejos estão embutidos dentro desses perfis. Ou seja, é um avanço sobre as teorias anteriores. Porém, nenhuma delas sozinhas explica a complexidade humana como um todo. Por isso, entender e conhecer todas essas teorias é muito importante. Por isso, no próximo vídeo, para você continuar o seu aprendizado, eu vou falar sobre a teoria ERG de Aldofer. Nessa teoria, ele simplificou um pouco mais a teoria de Maslow e contribuiu com novos avanços sobre essa teoria. Agora, para você continuar se desenvolvendo já, eu tenho quatro dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá no blog, eu tenho um artigo mais completo sobre a teoria de McClellan. E por que é importante você ler o artigo? Quando você assiste um vídeo e depois lê algo sobre aquele assunto, o seu nível de aprendizado aumenta, a sua memória duplica. Por isso, ver o vídeo e depois ler é muito importante para você aumentar o seu aprendizado. Por isso, não perca tempo. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo e lê logo o artigo lá do nosso blog. Se você já está no blog, continue a dessa página e continue a sua leitura. Segunda dica, você quer saber mais sobre as suas habilidades de motivar as pessoas da sua equipe? Então, faça agora também gratuitamente o nosso teste. Eu tenho para você um teste gratuito onde você vai fazer uma alta avaliação sobre as suas habilidades de motivar as pessoas. Fazer esse teste também é muito importante para que você possa aumentar o seu nível de consciência e saber quais são os seus pontos fortes e fracos na hora de motivar as pessoas da sua equipe. Por isso, faça agora o teste. clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou se você já está no blog, você vai achar um banner para fazer esse teste. E a terceira dica? A terceira dica é você quer aprender mais sobre liderança como um todo? Então, baixe agora gratuitamente o nosso e-book o Guia Definitivo da Liderança. Nele, nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Por isso, baixe agora o e-book ele é gratuito e para baixar é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo ou se você está no blog, você também vai achar um banner para fazer o download do nosso e-book. E a quarta dica? A quarta dica é você quer aprender a como criar um time de alta performance em apenas 60 dias? Então, se inscreva agora gratuitamente para participar da Semana do Líder Eficaz. Nessa semana, eu vou divulgar para vocês algumas videoaulas te mostrando passo a passo de como que você cria um time de alta performance. por isso, não perca mais tempo. Clique aqui no link da descrição do vídeo, faça já a sua inscrição ou clica no banner do blog para fazer a sua inscrição. Assim, eu vou te mudar um e-mail quando for acontecer a próxima semana do Líder Eficaz. E você, está vendo esse vídeo até agora? Então, porque você se interessa por gestão e liderança. Por isso, não deixe de se inscrever também nas minhas outras redes sociais. Lá, eu divulgo diariamente dicas sobre gestão e liderança. E vamos ser sinceros, se você está vendo esse vídeo até agora, é porque ele fez sentido para você. Então, não esquece de dar a sua curtida, dar o seu joinha no vídeo e se inscreve no meu canal. Todo dia, eu publico conteúdo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Nossa, esse ficou cheio de cortes, hein? Na edição, vai dar trabalho. Tchau. 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 Tchau.